Neguinho da Vala, passou a Neguinho da Beija-Flor, em 1976, depois do campeonato da Beija-Flor, teve um almoço de comemoração numa churrascaria na Dutra, mais ou menos ali em frente ao Rio Sampa, chamada Minuano. Minuano. Aí tava o Anísio, o Mirinho, Boca de Buxa, de Belfor Rocha, aí o Mirinho se falou assim, ô Anísio. Almi Fernandes. É. Almi Fernandes. É, o Mirinho. Mirinho. Ô Anísio, deixa eu, antes de começar o almoço, deixa eu dar a sugestão aqui. Porra, o garoto, campeão do samba, Beija-Flor, primeira vez na história com o samba do garoto, garoto cantando na avenida, porra, o nome dele é feio pra caramba, porra, Neguinho da Vala, vamos tirar esse Neguinho da Vala aí, vamos botar da Beija-Flor, Anísio, perfeitamente, pode aí, garoto, aí, Neguinho da Vala. Tirou da Vala pra Beija-Flor. Naquele almoço, né, comemorando a vitória da Beija-Flor, a diretoria, porque na época existia livro de ouro. E esse almoço no Minuano, tu não chegou a pegar Minuano? Peguei, claro, peguei. Esse almoço era... É, hoje eu já dou esse vídeo. Exatamente, exato. Então, esse almoço era pra... Antigamente, pra se botar uma escola na rua, tinha livro de ouro, aqueles comerciantes, aquele que tinha uma graninha a mais. É, cada um capilhão. Então, aquele almoço era pra essa homenagem, o único duro ali que não assinou nenhum no livro de ouro foi eu, então... Compensação, agora ele pode assinar todos os livros. O pessoal aí do condomínio de Neguinho, bota um livrinho por semana, que ele vai assinar todos. É, qualquer ouro, prata, bronze, latão, qualquer coisa que ele tá assinando. Hoje em dia, ele pode qualquer coisa, gente.